Música Olá, nós do São Paulo Convêncio e Viz Torbirô vamos apresentar agora os principais eventos de São Paulo esta semana. Vamos a eles. No Expo Centro Norte de 8 a 10, Feira Frutilog. Também no Expo Centro Norte de 8 a 13, Expo Cristã. No Bluturi Morumbi, no dia 9, Simpósio Jurídico da ABF. No Holiday Inn, dia 9 e 10, a Conferência Internacional de Flexografia. De 9 a 11, no Anhembi, World Management. No Grand Reich, Atua Luxo. Na USP, Conferência Anual de Medicina Veterinária. Na Universidade Anhembi Morumbi, no dia 10 e 11, um seminário de pesquisa de pós-graduação em turismo. No Centro de Exposições Imigrantes, 10 a 13, a Beta Summit. Na Universidade São Judas, Meeting de Treinamento de Força. No Parque da Água Branca, de 11 a 20, o Festival Revelando São Paulo. No Mosteiro de São Bento, no dia 12, Congresso de Genealogia e História. Quer saber mais sobre os eventos que acontecem em São Paulo? Acesse o nosso site, visitesaopaulo.com. Boa semana e bons negócios!